Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal, dicasinha rápida aqui passando no canal rapidinho para mostrar a vocês essa mídia filtrante da SKR, é uma mídia filtrante super compacta, muito compacta, ela é esférica e tem um resultado muito legal, se você tem um filtro ranguinho pequeno ou qualquer outro tipo de filtro que você precise ter um esquema de filtragem biológica um pouco melhor e você não tem espaço, está aqui a solução, olha só o tamanho dessas esferas aqui e você consegue colocar dentro de um filtro ranguinho pequeno, até dentro de um filtro interno, você pode abrir aqui, ela é com velcro, você pode abrir aqui o velcro e reduzir inclusive a quantidade das esferas que você quer colocar dentro do seu sistema de filtragem para o desenvolvimento de bactéria nitrificante, que é no caso o sistema de filtragem biológico. Isso aqui, essa mini cerâmica é produzida pela SKRW, ela é um pouco mais cara, mas o custo-benefício é muito bom, é muito bom e a diferença é muito pequena, a diferença é muito pequenininha. Então, se você precisa de um sistema de filtragem biológico com mais eficiência, com mais qualidade e não tem espaço, a solução que eu indico para vocês é esse tipo de mídiazinha aqui, uma mídia super mini cerâmica esférica da SKRW, essa aqui é a S2, esse pacotinho aqui vem com 300 gramas e tem capacidade para filtrar até 80 litros d'água. Ok pessoal, um detalhe é que essa mídia você pode usar tanto no seu filtro de água doce, como também no filtro de água salgada. Está aí uma solução, uma bela dica, até o próximo vídeo.